Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Seja bem-vindo. Boa noite. Justiça concede prisão domiciliar para Monique Medeiros, mãe do menino Henrique. Ela pode deixar o presídio no Rio de Janeiro a qualquer momento. E você vai ver também. Homem que estuprou mulher desacordada no Ceará é localizado pela polícia. No interior de São Paulo, o flagrante de um assalto surpreendente com direito a criminoso disfarçado de Coringa. Essas notícias e muito mais você acompanha agora. No Rede TV News, você fica bem informado. Após três quedas seguidas, o dólar voltou a subir nesta terça-feira. Cotada a R$ 4,66, a moeda norte-americana registrou uma alta de 1,11%. A maior alta diária desde o dia 14 de março. Mas com uma desvalorização de cerca de 16% no ano, seria esse o melhor momento de comprar ou investir? Veja na reportagem de Joyce Maffesoli. Enquanto uns ganham, outros perdem. No mercado financeiro é assim. Principalmente com a queda do dólar nos últimos meses. Para o importador é melhor, porque na conversão para o real sobra mais dinheiro no bolso. Ao contrário do exportador, que recebe menos. Está entrando mais do que sai. Então tem oferta maior. Você está vendo o tanto que está entrando para a bolsa. Certo? E os preços das commodities tendem a segurar ou até subir. Então vai entrar mais dólar. Com isso o preço cai. A explicação que você ouviu agora traz, entre as motivações, a entrada de capital estrangeiro. Atraído pelo aumento na taxa básica de juros, a Selic. O Brasil tem a segunda maior taxa de juros, atrás apenas da Rússia. No país, a Selic saltou de 2% no início de 2021 para 11,75% ao ano e pode chegar a 13% nas próximas reuniões do Banco Central. Com um juros negativo no Japão, com um juros super baixo ainda nos Estados Unidos, apesar dos seus sete trolalá de inflação anual, ele vai preferir o rendimento de uma Selic mais alguma coisa. Mas isso vai ser até o momento em que a Selic, se o Banco Central conseguir realmente domar a inflação, coisa que por enquanto com essa situação mundial não vai ser tão para já. Em 2022, o real foi a moeda que mais se valorizou em relação ao dólar, segundo o levantamento da plataforma de informações financeiras Economática. Enquanto a moeda americana caiu cerca de 16% para os brasileiros, o dólar subiu 27% para os russos, 25% para os turcos e 6% para os argentinos. Com essa redução por aqui, será que agora seria um bom momento para investir? Com planos de viajar no próximo ano, o Valtair aproveita o preço atraente para fazer uma poupança. Como coincidiu de, bom, vamos viajar o ano que vem e o dólar está baixo, vamos comprar aos pouquinhos, né? E ele tem, nos últimos meses, ele tem estado um pouco baixo, né? Então a gente tem aproveitado. Para alguns especialistas, é justamente nesses casos, para uso do dinheiro em curto prazo, que compensa a compra do dólar. A moeda não deve apresentar mais altas seguidas como no passado. Eu acho que ainda tende, dentro dessa acomodação, tende a ficar num valor baixo, pode até cair mais um pouco, nos próximos, no próximo mês, dois meses, etc. Mas isso não vai se manter, mas também não vai chegar aquele exagero daqueles 5,90 que já pontuou uma vez durante o ano passado. Foi prorrogado para o dia 31 de maio o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda. Antes, a data final era 29 de abril. De acordo com a Receita Federal, a prorrogação servirá para amenizar possíveis efeitos da pandemia que possam dificultar o preenchimento correto e o envio da documentação. É o terceiro ano consecutivo que o prazo é adiado. A estimativa é que sejam entregues cerca de 34 milhões de declarações. Comércio varejista busca alternativas e estratégias para recuperar o prejuízo da pandemia. E o resultado tem sido positivo para várias atividades do setor. Esta rede de óticas de Belo Horizonte comemora o resultado das vendas no mês de março. A meta foi alcançada com antecedência. Com a volta às aulas, o faturamento de fevereiro também foi positivo. Muitos pais fizeram novos óculos junto com os filhos. A gente está conseguindo, com todos os cuidados e tudo, atingir todas as expectativas e a demanda está sendo superada dia após dia. No período mais crítico da pandemia, a estratégia foi investir nas vendas online e também no atendimento personalizado. Os clientes passaram a receber os vendedores em casa. Um canal de delivery, de entrega e também de atendimento a domicílio, onde a gente colocou o cliente no centro do negócio mesmo e teve a oportunidade de atendê-lo da melhor maneira para ele. Mesmo com os juros e a inflação em alta, alguns setores do varejo registraram crescimento no começo deste ano. De acordo com o IBGE, janeiro teve o melhor resultado para o mês desde 2019, alta de 0,8% em relação a dezembro. Mas nem todas as atividades conseguiram se recuperar. Algumas ainda apresentam resultado negativo. No geral, o comércio varejista está a 1% abaixo do patamar pré-pandemia e a 6,5% do pico da série histórica. Este congresso, promovido pela Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte, reuniu diversos empresários para falar sobre oportunidades e desafios do setor. Nós vimos muito que quem tinha um canal de venda, só por exemplo uma loja física, teve que migrar urgentemente para o digital. Então hoje, esses canais, multicanais de vendas, levam solução para o cliente e aí sim a empresa consegue se desenvolver melhor. Há 40 anos, no mercado de joias, o dono desta loja da capital mineira apostou no grande alcance das redes sociais e passou a fazer lives com premiações. A estratégia deu resultado. As vendas aumentaram até 200%. O movimento dentro do shopping deu uma caída mesmo, né? Então a gente fez esse diferencial para sobreviver no mercado. Nós tivemos que reinventar. Estamos em ano de eleição e aqui fica um lembrete para os brasileiros que completaram 18 anos. O prazo para solicitar o título de eleitor vai até o dia 4 de maio. Leonardo Monteiro já é maior de idade e esse ano vai votar pela primeira vez. Ele fez a solicitação do título em fevereiro e está guardando o documento. O voto para a gente é uma das formas mais essenciais de a gente exercer a nossa cidadania, né? De a gente exercer o nosso papel como cidadão. Assim como Leonardo, quem tem mais de 18 anos é obrigado a votar. O voto é opcional apenas para idosos acima de 70 e jovens de 16 e 17 anos. Para solicitar o título, basta entrar no site Título.net do Tribunal Superior Eleitoral. É preciso ter o RG em mãos, tirar uma foto de rosto segurando o documento, apresentar um comprovante de residência e para os homens a quitação do serviço militar. Desde o começo do ano, o TRE aqui de São Paulo recebeu mais de 120 mil pedidos do primeiro título de eleitor. O documento, assim como o voto, é obrigatório para maiores de 18 anos. Então fica aqui um alerta para quem ainda não solicitou. O requerimento deve ser feito até o dia 4 de maio, senão o cidadão fica impedido de votar e ainda terá que pagar multa. Se ele não fizer inscrição, ele não é considerado eleitor e em determinado momento da vida civil dele, isso vai ser exigido. Por exemplo, quando ele for fazer uma matrícula no estabelecimento oficial de ensino, obter empréstimos em caixas econômicas federais, estaduais, também para obter o passaporte, mesmo o Enem solicita. Então, assim, em determinado momento ele vai ter que provar que ele está quítico à justiça eleitoral. Os cargos que serão definidos pelos eleitores em outubro são presidente da república, governador, senador, deputados federais e deputados estaduais. Leonardo Carvalho ainda vai completar 18 anos, mas já dá o recado como eleitor. Todo brasileiro, a maioria, acho que é importante votar para você escolher o seu futuro nos próximos quatro anos. O Congresso Nacional promulgou uma emenda constitucional que anistia os partidos que descumpriram a regra de cotas de mulheres e de negros nas últimas eleições. A emenda também impõe o repasse mínimo de 30% do fundo partidário e eleitoral para as candidaturas femininas. As siglas serão obrigadas a aplicar pelo menos 5% do fundo partidário na criação e na manutenção de programas para a promoção política das mulheres. A destinação dessa verba já está prevista na lei dos partidos políticos, mas agora essa regra estará também na Constituição. No feriado de Tiradentes tem carnaval. As escolas de samba da capital paulista vão desfilar no sambódromo do AMB. E os blocos de rua também querem participar da folia. Mas não estão autorizados. Vamos falar sobre esse assunto agora ao vivo com o repórter Guilherme Lopes que traz todas as informações para a gente. Guilherme, boa noite para você. Como é que está a situação, hein? Vai ter desfile de rua? Olá Augusto, boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, agora à noite a Prefeitura de São Paulo confirmou que o desfile do carnaval de rua, dos blocos de rua, segue cancelado conforme já havia sido anunciado em janeiro. Na época, segundo a Prefeitura, foi feito um acordo apenas para transferir os desfiles às escolas de samba para o feriado de 21 de abril, que é o feriado de Tiradentes. O Executivo Municipal ainda reforçou que espera que as entidades que representam os blocos de rua não realizem o evento sem o aval ou organização do poder público, até para não colocar em risco a segurança dos foliões. Portanto, segundo a Prefeitura, o carnaval de rua dos blocos da cidade segue cancelado. Segundo a Prefeitura informou mais cedo, isso tudo começou depois que as entidades que representam os blocos de rua divulgaram ontem um manifesto defendendo a realização do evento no mesmo período ali em que os desfiles das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi serão realizados durante o feriado. Segundo essas entidades, o momento é estável e seguro em relação aos casos de Covid-19, que por isso pretendem ainda protocolar um pedido no Executivo para que reavalie a situação. Hoje, mais cedo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, durante uma entrevista, disse que o município não tem tempo suficiente para organizar uma estrutura que comporte um evento do tamanho do carnaval de rua da cidade de São Paulo, até porque isso atrairia muitos foliões à capital paulista, mas que a Prefeitura segue aberta ao diálogo. Guilherme Lopes, para o Rede TV News. Obrigada, Guilherme. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou hoje o registro definitivo da vacina da Janssen contra a Covid-19. O imunizante já estava aprovado para uso emergencial desde março do ano passado. Segundo a Anvisa, a vacina conseguiu o padrão ouro de avaliação de um medicamento, o que significa que o produto passou por exigências similares às das melhores agências reguladoras do mundo. A aprovação do registro inclui também a dose de reforço, que deve ser aplicada pelo menos dois meses após a primeira dose. A Janssen era a última vacina utilizada no Brasil que ainda não tinha o registro definitivo. E olha essa notícia. Pesquisadores da Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo, estudam uma proteína que pode ser a resposta para a criação de uma pílula anticoncepcional para homens. Há pouco mais de cinco anos, o anticoncepcional se tornou parceiro inseparável da Ana Carolina. Junto com ele, vieram alguns efeitos colaterais. Instabilidade no humor, muitas dores nos seios, muita cólica. A cólica não melhorou, normalmente ela melhora, mas no meu caso isso não aconteceu. O Matheus acompanha de perto essas alterações no comportamento e na saúde da namorada. E diz que se houvesse uma pílula masculina, tomaria para compartilhar com ela a responsabilidade da contracepção. Usaria sim, acho que é o justo, é o correto. E nivelando dessa forma, acho que todo mundo fica mais saudável, seguro. Mas o assunto ainda divide opiniões. Ah, eu não tomaria discurso não porque eu acho que é para mulher essas coisas, né, mano? Já passou da hora que isso pudesse, já está ao alcance e que nós nos responsabilizemos pelos filhos que a gente coloca no mundo. A mulher é culpada, né? Engravidou a mulher é culpada sozinha, né? Então pronto, então devida as responsabilidades aí. Atualmente existem dois métodos contraceptivos seguros para os homens, o preservativo e a vasectomia. Há anos, cientistas buscam por uma opção via oral. Agora, uma pesquisa realizada pela Unesp pode tornar isso uma realidade. O estudo mostra que a partir da proteína epim, que fica na superfície do espermatozoide e regula sua capacidade de movimentação, é possível desenvolver um medicamento que controle a fertilidade dos homens. É fundamental que o espermatozoide possa se locomover no trato reprodutor feminino para chegar até o local onde ele vai fazer a fertilização do oóstolo. Sem a motilidade, ele não consegue exercer essa sua função, que é essencial para a reprodução. Há 20 anos na área, o professor diz que agora a pesquisa deve continuar no sentido de buscar compostos ou moléculas que possam atuar nos pontos identificados pelo estudo. Etapa que terá a colaboração de cientistas da USP, Inglaterra e Portugal. Mas não há uma data prevista para o início dos estudos clínicos. Eu posso te falar que realmente é algo para pelo menos mais alguns anos de investigação, até que a gente possa ter, de fato, algo que possa entrar no estudo clínico, até que realmente esse produto possa vir a ser aprovado com eficácia e segurança demonstrada em todas essas etapas do estudo. Mudando de assunto, os bombeiros ainda procuram por quatro pessoas desaparecidas durante a chuva que atingiu a região da Costa Verde Fluminense no fim de semana. Já são 17 mortos nessa tragédia. Em Angra dos Reis, os bombeiros localizaram o corpo de Sara Conceição dos Santos, de 34 anos, soterrada com as filhas em um deslizamento. Já em Paraty, os bombeiros procuram pela menina Yasmin, de 9 anos. Um irmão dela, de 12 anos, está internado em estado grave. A mãe e outros cinco irmãos morreram na tragédia. Hoje, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, sobrevoou as cidades de Angra dos Reis e Paraty. Em Angra, ele assinou uma portaria que estabelece procedimentos para a reconstrução das moradias e anunciou o repasse de 740 mil para ações da defesa civil. O governo federal já tinha liberado 2 milhões e 400 mil reais quando declarou situação de emergência na cidade. E vamos ver como fica o tempo em todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha só, nas nossas imagens de satélite, dá para ver bem que as nuvens de chuva estão mais concentradas em áreas aqui do norte, mas também há bastante instabilidade, olha, em áreas aqui do sudeste do país. E a atuação de um sistema de baixa pressão na altura do Rio de Janeiro vai dar origem a uma nova frente fria. Por isso, ainda tem previsão de chuva nos próximos dias entre o litoral norte de São Paulo e no Rio de Janeiro, onde ainda há situação de alerta, tá? Mesmo não sendo uma chuva tão intensa e volumosa, qualquer chuvinha pode provocar aí novos deslizamentos. Amanhã, previsão de pancadas de chuva, controvoadas. Na quinta-feira, que melhora. Sexta-feira, no máximo, uma chuva isolada. E mesmo com o céu mais encoberto, a máxima chega aos 34 graus. Na capital paulista, o ar fica bastante abafado. Até sexta-feira, a máxima pode passar dos 31 graus, apesar do sol aparecer ainda entre muitas nuvens. Antes disso, quarta-feira vai ser mais nublada, com o tempo mais fechado e fresquinho também, tá? Máxima de 25 graus amanhã. No sul do Brasil, as chuvas devem aparecer aqui em áreas do interior, tá? Da região. Mesmo assim, o tempo fica firme nas capitais aqui, Curitiba e Floripa, com 25 graus. Agora, no Rio Grande do Sul, sol o dia todo. Em Porto Alegre, a máxima chega aos 26 graus. E o sol deve aparecer em grande parte aí do Brasil, em toda essa área mais clara aqui do mapa, desde a costa leste do nordeste, pegando aqui praticamente todo o centro-oeste e sudeste do Brasil. A temperatura amanhã chega aos 35 graus em Cuiabá, 33 em Campo Grande. Agora, nessa faixa mais escura, entre Acre e o Ceará, mesmo com as pancadas de chuva intensas aí, com raios e o tempo um pouco mais fechado, as temperaturas seguem altas, tá? Máxima de 33 em Palmas e também em Porto Velho. Qualquer dúvida, é só clicar no site da RedeTV. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau. As hortas comunitárias estão em alta em São Paulo. E além do prazer de cultivar os produtos, existe também o benefício de se consumir um alimento livre de agrotóxicos. Aliás, boa parte dessa produção vai parar na mesa de famílias carentes. Todos os dias, a professora Clélia passa algumas horas cuidando da horta no Bosque das Mandalas, uma área verde cultivada por vizinhos na zona sul de São Paulo. Mais ou menos umas 20 pessoas, tá? Porque aqui nós temos participantes que ajudam materialmente, né? Com valor, com dinheiro. E tem também os participantes que ajudam com a mão de obra, né? Colocando a mão manchada e ajudando aqui nos afazeres. Aqui na horta comunitária Bosque das Mandalas, tem esse pedaço aqui que parece mato, mas não é. São plantas que curam, plantas medicinais. Como essa aqui, por exemplo, que é Manacá. Aqui nós temos uma espécie de boldo. Logo ali, ó, Guiné. Mais pra cá, nós temos também a ruda. E logo ali, essa folha mais larga aqui, essa aqui é o açafrão. Olha, essa horta pra nós aqui é um oásis, uma fuga dos problemas do dia a dia. Você pode vir aqui, colocar a mão na terra, sentir a natureza. Em Paraisópolis, todo dia tem gente na horta comunitária. A tarefa dos participantes é cuidar da qualidade dos produtos que começa na semeadura e só acaba na colheita. Hoje eu já reguei as plantas, já tirei folha amarela, já acabei de colher cebolinha e couve. As agrofavelas são hortas urbanas, verticais ou em caixas. Tudo para aproveitar melhor o espaço. Além do combate à fome, o projeto incentiva moradores a consumir alimentos saudáveis. Hoje em dia, para você ter uma alimentação mais saudável, é um pouco mais caro. Então, tendo hortas urbanas e elas podendo ter hortas dentro de casa, elas conseguem ter essa alimentação. Então, a sua família consegue ter uma alimentação mais saudável e ainda por cima consegue vender e ainda gera a renda local. Na cozinha, são preparadas mais de 3 mil marmitas por dia que são doadas para famílias cadastradas em um projeto de combate à fome em Paraisópolis mesmo, com a ajuda da horta comunitária. Ela também atende famílias em situação de vulnerabilidade social que participa das oficinas da Agrofavela, com a doação também das hortaliças, dos temperos, de tudo que é cultivado aqui na Agrofavela. Mais de um ano depois da morte da estudante Alana Beatriz em Fortaleza, a polícia fez hoje a reconstituição do crime. A jovem morreu com um tiro na cabeça em março do ano passado na casa de um empresário. Ele alega que o disparo foi acidental. A reconstituição começou às 9 da manhã nesta casa em um bairro de classe média da capital cearense. Os trabalhos da polícia civil e dos peritos foram acompanhados pelo Ministério Público e pelos advogados. Os familiares e amigos da vítima ficaram à distância. A reconstituição levou duas horas. Um dos personagens principais do caso, o empresário Davi Brito, não participou. Ele estava sozinho com Alana no dia do crime quando ela levou um tiro na cabeça. A perícia foi resumida ao local exato da cena do crime, que é o quarto onde o corpo de Alana foi encontrado. Os demais cômpitos da casa se encontravam fechados e todas as perguntas foram diretamente relacionadas ao manuseio da arma de fogo, de onde ela estava, qual seria a forma em que o corpo poderia se encontrar no momento em que foi alvejado. No dia 20 de março do ano passado, o empresário, dono de um curso de inglês, reuniu amigos em casa para assistir a uma live musical. Quando todos foram embora, Alana, que tinha 26 anos, ficou sozinha com o empresário. Pouco depois, um tiro foi disparado dentro do quarto e atingiu a estudante. Ela não resistiu. Davi Brito alega que o disparo foi acidental. O disparo teria sido de baixo para cima e, portanto, não se tratou de uma execução. E acreditamos que o laudo perencial da reconstituição irá constatar isso. Em abril do ano passado, Davi Brito foi indiciado pela polícia civil por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. O pedido de prisão não foi aceito pela justiça e ele responde em liberdade. O homem flagrado por câmeras de segurança estuprando uma mulher desacordada em Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza, foi localizado pela polícia. José Nascimento Veras, de 37 anos, estava escondido na casa de familiares, numa cidade vizinha, e cometeu suicídio quando se deparou com o cerco policial. O estupro aconteceu no dia 20 de março. As imagens mostram o momento em que a vítima que estava bêbada é deixada por várias pessoas ao lado de um bar. Logo depois, o homem se aproxima e comete o crime. No Distrito Federal, teve operação contra golpistas que usavam aplicativos de mensagens para enganar idosos. Segundo as investigações, eles se passavam por parentes das vítimas e pediam transferência de valores via PIX. Alguns idosos chegaram a entregar até 20 mil reais. Os golpistas usavam fotos dos parentes e demonstravam conhecer detalhes da família. A justiça bloqueou as contas bancárias usadas pela quadrilha. O presidente da Câmara de Vereadores de Boa Vista, Genilson Costa, do Solidariedade, foi alvo de uma operação que investiga a associação criminosa para o tráfico interestadual de drogas. Segundo a Polícia Federal, o grupo seria responsável pelo envio de entorpecentes vindos do estado do Amazonas para Roraima. Genilson Costa afirma que a investigação deixará claro que ele não tem nenhum envolvimento com qualquer atividade ilícita. 500 quilos de maconha foram apreendidos em Macaé, no Rio de Janeiro. A droga estava escondida dentro de um carro. Um homem que estava no veículo e outros dois que faziam a escolta da carga foram presos. Um adolescente foi morto durante um evento com crianças de uma comunidade de Cordovil, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O corpo foi resgatado por moradores de dentro de um valão. O sentimento da irmã é uma mistura de dor e revolta. Minha irmã está saindo da luta. Aqui, fizeram com meu irmão. Uma criança de 17 anos tinha um sonho pela frente. A avó é firme ao apontar quem matou o neto dela. São policiais despreparados. Eles não têm preparação para isso, porque já entra atirando, não entra perguntando se é morador, se é trabalhador. Cauã da Silva dos Santos tinha 17 anos. Era lutador de jiu-jitsu faixa laranja. O jovem fazia parte de um projeto social da comunidade. De acordo com a família dele, Cauã estava brincando em uma festa organizada pela Associação de Moradores e, de repente, foi baleado. Os policiais entraram por todos os lados, pelo meio, por trás, pela frente, atirando um monte de crianças paradas na frente. Isso é um absurdo. A família diz que os PMs atiraram no menino e depois o jogaram ferido dentro deste valão. Tirou a vida do meu neto. Ainda jogou o meu neto dentro do rio. Pensando que o meu neto era lixo ou era bandido. Meu neto não era bandido, não. A morte de Cauã provocou protestos. Ruas foram interditadas. Três ônibus incendiados. A polícia reagiu com spray de pimenta. Moradores passaram mal. Bombeiros foram até o local para controlar as chamas. As marcas ainda estão por toda parte. A polícia não nega que houve um tiroteio, mas tem uma outra versão. Os PMs teriam reagido a um ataque de criminosos. Um homem foragido foi preso na ação. Armas e drogas também foram apreendidas. Os policiais tiveram suas armas apreendidas e, nesse exato momento, estão sendo ouvidos na corrigidoria. Por ordem do secretário, esses policiais já foram afastados das ruas para que pudéssemos garantir uma isenção na apuração. Além da apuração da corrigidoria da Polícia Militar, um inquérito criminal foi aberto na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Aqui na Delegacia de Homicídios, testemunhas e os policiais envolvidos na ação já começaram a prestar depoimentos. O resultado do laudo do IML e da perícia feita nas armas dos PMs também vão ajudar a descobrir quem atirou e como morreu o adolescente. A família aguarda o resultado das investigações e espera por justiça. Não tem que ficar impune, esses policiais têm que pagar. Tem que ter justiça sim. Justiça! Justiça! Justiça que a gente queremos! Em decisão unânime, o Conselho de Ética da Câmara do Rio de Janeiro abriu uma representação disciplinar com o pedido de cassação do mandato do vereador Gabriel Monteiro do PL. Ex-assessores o acusam de assédio moral, sexual e estupro. O vereador também é suspeito de manipular vídeos que publica na internet. Ao todo, são 14 denúncias contra o parlamentar. O resultado da representação disciplinar deve sair em 90 dias. Gabriel Monteiro nega as acusações. Nós agora vamos ao vivo ao Rio de Janeiro. Monique Medeiros, acusada de participação na morte do filho. O menino Henri Borel deixou a pouco o presídio. A Justiça do Rio converteu a prisão preventiva dela em domiciliar com monitoramento por tornozeleira eletrônica. Vamos então conversar agora com o repórter Tony Vendramini. Tony, boa noite. O que motivou essa decisão? Boa noite, Milena. Boa noite, Augusto. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a Monique Medeiros deixou a pouco o complexo penitenciário de Jericinó na zona oeste do Rio de Janeiro. Na decisão, a juíza Elisabeth Machado Louro do 2º Tribunal do Júri da Capital que é a juíza responsável pelo caso disse que a Monique vinha sofrendo ameaças e agressões de outras internas do presídio. A magistrada também escreveu que Monique não é acusada de violência extremada e que sequer consta nos autos uma indicação de que tenha visto os atos de violência contra o Henri. A Monique vai ficar em prisão domiciliar, ela tem agora um prazo de 5 dias para a instalação da tornozeleira eletrônica para o monitoramento e ela também não vai poder ter contato com nenhuma outra pessoa que não seja da família ou faça parte da defesa. Logo depois da decisão, nós conversamos com o pai do Henri. Vamos ouvir na reportagem o que ele disse. Assim que soube que Monique Medeiros deixará o presídio, o pai do menino Henri, Leniel Borel, disse que respeita a decisão da justiça, mas que irá recorrer. Isso é uma afronta para nós, como cidadãos, e... Nossa, é uma afronta por uma deficiência do Estado soltar uma criminosa, uma assassina, uma ré acusada de crime doloso contra a vida. Como pode isso? Se o Estado não pode fazer o seu papel de proteger os criminosos, se proteger vagabundo, assassino dentro da cadeia, que transfira de cadeia, bote para outras cadeias, leve para uma cadeia federal, mas não mande para casa. O crime aconteceu na madrugada de 8 de março do ano passado. O menino Henri Borel, de 4 anos, foi levado pela mãe, Monique Medeiros, e pelo então namorado dela, o ex-vereador Jairinho, à emergência de um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo os médicos que fizeram o atendimento, o menino já estava morto quando deu entrada na unidade. Ao prestarem depoimento, Jairinho e Monique disseram que Henri havia sofrido um acidente doméstico enquanto eles dormiam. Mas o laudo da perícia mostrou que o menino tinha diversas lesões pelo corpo. Uma delas, no fígado, provocada por ação contundente, foi apontada como a causa da morte. Um mês depois, Jairinho e Monique foram presos. O ex-vereador, acusado de torturarem Henri até a morte. E a mãe, de saber que a criança era vítima de maus tratos e não tomar nenhuma medida de proteção. A juíza responsável pelo caso esclareceu também que essa decisão não vale para Jairinho, que já teve o pedido de revogação da prisão analisado em outra etapa do processo. O ex-vereador está no complexo penitenciário de Jericenó. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigado, Tony. A Polícia Militar do Distrito Federal identificou três policiais que agrediram um motorista de aplicativo na cidade satélite de Santa Maria, a 29 quilômetros de Brasília. A agressão foi registrada por testemunhas na madrugada de ontem. O motorista, que não quis se identificar, contou que pediu ajuda aos agentes para socorrer um homem que estava embriagado. Os policiais teriam se recusado a ajudar e então o motorista passou a gravar toda a ação. A partir daí, ele recebeu tapas e um mata-leão. A Polícia Militar informou que está apurando o caso e irá adotar os procedimentos cabíveis. O nome dos PMs não foi divulgado. Em Salvador, um homem foi agredido com um tapa no rosto durante uma fiscalização da Polícia Militar. Ao ser abordado pelos agentes, o rapaz teria se recusado a fazer o teste do bafômetro. Pelas imagens, é possível vê-lo cercado por três policiais e pessoas que observam a situação. Em nota, a PM disse que realizava uma operação conjunta com o Departamento Estadual de Trânsito e que os agentes foram agredidos depois de abordar dois homens em uma motocicleta. O texto diz ainda que a conduta do PM será apurada. Em Amparo, no interior paulista, frentistas evitaram um assalto a um posto de combustíveis. Enquanto um funcionário dá uma voadora em um dos bandidos, o outro derruba o criminoso que estava numa moto. A dupla abandonou o veículo e fugiu. Segundo a polícia, a moto era roubada. Em Belo Horizonte, um crime também terminou mal para os ladrões. Dois adolescentes rendem o motorista, mas têm dificuldade para dirigir o carro. Eles chegam a trocar de lugar duas vezes até conseguir sair. A dupla foi apreendida depois de bater no muro de uma casa. A polícia encontrou com eles uma faca e duas réplicas de armas. Em Sorocaba, interior de São Paulo, uma quadrilha invadiu um supermercado no momento em que o caixa 24 horas era reabastecido. Na ação cinematográfica, tinha até criminoso com máscara de personagem de filme. Os criminosos chegam às nove horas da manhã. Ao ver os ladrões, o segurança se joga no chão. No canto superior direito, dá para ver os funcionários da empresa de valores sendo rendidos. Eles são obrigados a abrir o cofre da máquina. Uma cliente do supermercado fica ferida no pé e sai mancando em direção ao interior do estabelecimento. Enquanto isso, um dos assaltantes que esconde o rosto com uma máscara do Coringa, personagem do cinema, recolhe a arma do vigilante. O dinheiro armazenado em caixas começa a ser retirado da máquina. São quatro, cheias de cédulas. Tudo é empilhado e em seguida levado para fora. O segurança é arrastado até a porta do mercado. Antes de fugir, um dos ladrões descarrega o fuzil na direção do supermercado e depois atira para o alto. O bando ainda não foi identificado. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, presenteou o garoto Felipe Goto, atleta do time Sub-15 do Verdão, com um celular novo. É que no último domingo, após a decisão do Campeonato Paulista, o atacante do São Paulo, Calieri, quebrou o aparelho de Felipe. Ele estava na área do estacionamento da Arena Palmeirense e gravava a saída da delegação do Tricolor. Irritado, o camisa 9 São Paulino deu um tapa no celular que foi ao chão. Após o ocorrido, Calieri se desculpou pela atitude e se colocou à disposição para reparar o dano causado. E no Cruzeiro, uma decisão histórica. Depois de muita polêmica, o Conselho da Raposa aprovou as condições impostas por Ronaldo Fenômeno para adquirir 90% da sociedade anônima do futebol do clube. Agora, os cruzeirenses esperam que a equipe possa retomar o caminho das conquistas. A votação foi aberta e conturbada. Uma liminar tentava suspender a reunião, o que provocou um atraso de quatro horas. Quando a votação começou, as condições impostas por Ronaldo foram aprovadas por unanimidade. Não existe SAF, associação, só existe um cruzeiro. Agora, Ronaldo terá o controle das tocas da Raposa 1 e 2. Em contrapartida, ele assume a dívida tributária de cerca de 200 milhões de reais. A recuperação judicial do cruzeiro também foi uma exigência. Esta seria a única maneira de abater as dívidas de mais de um bilhão de reais. Hoje, não temos motivo para comemorar e não temos tempo a perder. Arregaçaremos nossas mangas e trabalharemos incansavelmente para voltar à elite do futebol brasileiro e sul-americano. Olha, se você quiser rever alguma reportagem desta edição de hoje do RedeTV News, se inscreva agora mesmo no canal da RedeTV no YouTube. Lá, você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas, inclusive os programas de jornalismo. Então, faça isso agora mesmo. Acesse youtube.com barra RedeTV Jornalismo. O RedeTV News desta terça-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma boa noite para você. Mais notícias você confere logo mais no Leitura Dinâmica. Uma ótima noite para você e até amanhã. e até amanhã.